Vamos lá, bora. Pensei que a terra da coleta funcionou de lá. É, então, não pensei que a gente ia pegar ela. É, então, não pensei que a gente ia pegar ela. É, então, não pensei que a gente ia pegar ela. Agora ia abrir uma cachoeira Mas tem uma cachoeira aí na frente Depois da O Morro das Anças pra cá Como é que é o nome da cachoeira? Não, tem uma cachoeira que você entra no sítio Aí desce até a cachoeira É Isso, isso, isso É, como é que é? É Alguma coisa assim, de uviar Como é que é? É um negócio assim Uh Esse é o pior? O problema é depois É um negócio assim É um negócio assim